O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora tudo que você precisa saber através da astrologia para o seu signo. Trabalho, dinheiro, saúde e amor, afinidade amorosa. E para você que quer ter uma semana abençoada, vamos começar a pensar positivo, ok? Você merece realmente ser feliz, nunca se esqueça disso, fala para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Esquece aquela conta atrasada, esquece problemas no trabalho, somente esquece, somente não mentaliza isso e já melhora as coisas. Quando você acorda melhor, seu dia é melhor. Quando você acorda triste, pensando em coisa ruim, seu dia é pior. Não durma com pensamento negativo, antes de dormir, fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. E pergunte aquela pergunta que afasta todos os maus. O que eu quero? O que eu quero? E responda para você. Você quer um carro melhor? Você quer uma promoção no serviço? Você quer bater a meta? Quer que o seu marido te fale, te amo todo dia? Então fala, o que eu quero? Eu quero que o meu marido fale, eu te amo. O que eu quero? Eu quero um carro melhor. O que eu quero? Eu quero um dinheiro para poder pagar minha viagem. O que eu quero? Eu quero comprar um tênis. Eu quero que o meu filho realmente entre na linha. Só fale o que você quer, para você. Será uma semana abençoada, se você crer vai ser. Bora para a leitura? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que suas metas, suas realizações se realizem de verdade essa semana. Deus toque o seu coração. Tá bom? Eu tinha que falar isso. Realmente, quando eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu tenho que apanhar para fora. Está na minha cabeça, porque eu tenho que tocar alguém. Beleza? Bora para cima. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia, escorpião. Horóscopo, siga no escorpião. Escorpião, hoje você não merece palmas. É aquela velha piadinha. Merece o tocantiz inteiro, minha filha. Por quê? A luz está enrolando o seu signo. Isso mesmo que você ouviu. Acentua todos os seus pontos fortes. Intensidade emocional envolvente. Você quer curtir tudo de melhor que o dia tem para te oferecer. De preferência, em boa companhia. Aí, melhor ainda, né, escorpiano? Meu ser de luz abençoado. O sol entra na sua casa 11 e inaugura uma fase muito especial para suas amizades. Bom momento para estreitar os laços com quem você estime também para conhecer gente nova e ampliar seu ciclo social. Mesmo que for pelas redes sociais, você vai fazer sucesso. Escorpiano, meu ser de luz. Mercúrio vai estimular bate-papos. Aproveite para colocar a conversa em dia. Muito bom para quem é vendedor. Você está em alta para convencer as pessoas. Use isso a seu favor. Olha só o que o Horócio tem para te falar através do seu signo. Na paquera romance, você estará bem, mas bem em evidência. Invista no seu charme e carisma. Na vida 2, boa fase para investir ainda mais na parceria e companheirismo. Explore a sua sensualidade, sua criatividade para apimentar a vida a 2 e fazer tremer, sabe? Tremer a cama, beleza? Na saúde, evite discussões. Pode ficar com o sistema nervoso instável. Dinheiro, fofocas no ambiente de trabalho com o intuito de te prejudicar você. Pode estar acontecendo. Portanto, tenha muito cuidado quanto as pessoas com quem você se relaciona e ache que realmente são seus amigos. Olha, olha, deixe sua vida ser um mistério. Você sempre faz isso, mas se agora é que você vai mudar, né, ô escorpiana? Para aqueles que não são seus amigos, não merece saber seus projetos. Se você está solteiro, afinidade amorosa, hoje é com peixes, é com ares, é com leão e é com escorpião. Então vai ser uma semana, um dia e um começo de mês de setembro top. Vamos lá? Se essa leitura fez sentido para você, meu ser de luz iluminado, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um recado para você. Você merece ser feliz sempre. Então fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. A gratidão muda a mentalidade. Isso não é clichê, isso não é coisa de coach. Eu não sou coach, eu sou astrólogo, eu não tenho, assim, por que falar coisa negativa. Se a positividade melhora, por que eu vou ficar triste? Boleto atrasado, todo mundo tem. Cartão, pagou só o mínimo? Acontece. Mas você não foi sempre assim. Você é um ser de luz iluminado e merece ser feliz. Esquece o problema, vai para cima. O que você quer? Um carro melhor? Um relacionamento melhor, escorpiano? O que você quer para você? Então pergunte para você mesmo na sua cabeça. O que eu quero? E a sua cabeça vai te dar resposta. Eu quero um emprego melhor, eu quero uma promoção, eu quero ganhar o bônus, eu quero bater a meta, eu quero um emprego, eu quero fazer um bico para ter uma renda extra. Bom, se você quer, você mentaliza, você pensa toda hora nisso. Eu quero um bico, eu quero um bico que eu posso ganhar o dinheiro extra. Eu quero um bico que eu posso ganhar o dinheiro extra agora. Eu vou arrumar uma oportunidade. E isso, deixa acontecer. Vai passar hoje, vai passar amanhã e vai surgir a oportunidade. Tá bom? Seja sempre feliz, pense positivo, fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre! Mapa astral. Você é aquelas pessoas que sempre teve curiosidade de ter o mapa astral interpretado? Por R$24,90. Você é o que você pode ter? Sim, você pode ter agora o seu mapa astral. O mapa astral é um poderoso instrumento de autoconhecimento, capaz de realizar previsões a partir do seu signo. Dá as casas astrais e energia dos astros. Compreenda melhor o seu jeito. No amor, em casa, trabalho ou com amigos. O mapa astral te ajuda a responder muitas questões. O WhatsApp está na tela, ajuda principalmente com o que você espera em relação. Tipos de pessoas pela qual você sente atração. Os desafios que você precisa vencer. Como viver melhor no amor. Por que o relacionamento que você vai, às vezes dá errado? Ou quase sempre dá errado. As pessoas acabam brigando com você sem motivo algum. Tá muito bem o amor. De repente mudou. Por quê? Seus instintos e desejos conscientes. O que você projeta no mundo com quem você deseja estar. O que te satisfaz e quais são as suas fantasias a dois. Em quais áreas você tem mais chance de destacar no serviço suas principais qualidades, perfil profissional, atividades mais favoráveis para aumentar sua renda, aptidão e talentos, que você pode explorar melhor e tirar melhor de si. O mapa astral responde a essas e muitas outras questões. Seja mais feliz no amor, no trabalho e com a família. Se conheça melhor, só assim você pode viver melhor. O mapa astral agora é para o R$24,90. Não sei até quando a promoção. Eu estou com uma fila mais ou menos todo dia, uma fila de 8 a 10 mapa astral por dia. Então é porque a promoção está muito boa. O pessoal está procurando. Eu tenho curiosidade de saber o mapa astral, mas nunca fui atrás. Então como agora está barato, posso pagar no boleto e no cartão. Eu vou fazer. Tá bom? Faça você também. Você merece ser feliz. R$24,90. O WhatsApp está na tela. R$24,90. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube, também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! Tchau.